É isso mesmo, certo? Não vou falar do seu estilo, muito menos aparência Em batalha de rima eu vou prezar a essência Então presta atenção que eu sigo na moral Ouvir que ele é o chorão, bate e vira do Charlie Brown Tá tranquilo, não tenho dom, vai virar do Charlie Brown Mas na batalha não, vai ser champion O bagulho, o Donald é assim Ele tenta fazer rap, mas é muito ruim Porque ele é um recalcado, champion é relógio O tempo pra ele não ganha, nem se tiver parado Tá tranquilo, aqui eu sou rasteiro Não sou clono, mas hoje eu tô mudando o ponteiro Sabe por quê? Esse é o crack, hoje eu te bato na sua casa e você fica de recalque E aí, se eu sou chorão, hoje eu ponho ponto final na sua história E pra você é jazz de luta e pra mim jazz de glória Tá vendo? Então presta atenção que eu mando bem E você é tão ruim que nem os longos sabem como E tá ligado? Você falou até de cronos Então presta atenção que eu mando nessas bases Você tá ligado, leque? Que meu rap é pesado Então te corto em três partes Igual se fez o Hades Tá vendo? Então presta atenção, meu mano Você tá ligado que eu sigo pesado E vou te chavando Esse é o HJ E ele tá de pose Então isso é uma homenagem E você vai ser morto hoje Caralho, você é cadelo também É cachorro É cachorro Vamos lá, presta atenção, família Parulho pra cima do HJ Parulho pra cima do Krauk Mais uma vez HJ Krauk Prazer o Krauk Krauk recomeça Vai que vai Yo Yo, e aí família Na moral, deixa eu morrer, não Tá ligado Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Jungle Beats Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo Esse aqui é Hot Nigga Cê já assistiu o clipe, cê falou hip hop, crock hop, hj, hip Tá vendo? Então presta atenção Eu vou seguir pesado, leque dado, aula de board que são Tá ligado que eu sigo meu, mano, monta comigo Cê sabe pesado, mandando flipado, picado, ligado Cê pensa de rap, tudo mais pesado Cê pensa que é bem, mas você não é Porque enquanto eu rimar, cê vai ficar só no meu pé Cê pensa que é bem, mas você não é Porque enquanto eu rimar, cê vai ficar só no meu pé Cê pensa que é mais de cor, e eu vou seguir pesado Sempre ir fazendo jump, ele vai bater cabeça Isso eu vou mandar na sessão Eu não sou o Baco, mas bate cabeça, ladrão Louco, não, meu Deus do céu Aê, roll, 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 roll Aê, vamos lá, vamos lá Eu não sou o Baco, amigo sem carro É claro que nem ele não é, porque no caso Exu Santo te negou Aê, tá tranquilo, é sem proceder A cajota morre hoje, mas antes vai ser você Hip, pode ser essa que é a parada Olha como que sua rima não é elaborada Porque o moleque no pistole chega e flipa Fica quieto, cê que é hip, na sua cara é uma ripa Ele não aguenta isso que eu faço É trazendo um pistole, mano, dentro do compasso Você disse que quica? Na moral, isso pra mim é uma ideia de marica Sabe por que a sua ideia, mano, repete? Hoje você vai ficar mais do que bola de basquete Então é isso, beleza? Barulho pras rimas do Krook Barulho pras rimas do Krook Dois a zero Krook